registrar minha satisfação de voltar a esta casa mesmo que por um curto espaço de tempo mas sempre é renovada a satisfação de estar aqui e embora seu presidente senhor vereador a impossibilidade de ter me preparado para vir aqui porque cheguei agora à noite e não sabia nem que a parte do grande ambiente me cabia quero fazer algumas considerações hoje aqui sobre algumas angústias que tenho adquirido na medida em que lá de fora ou suivejo o funcionamento dessa casa da administração do município enfim da vida administrativa e política de vacaí e entre as minhas angústias em uma que eu escolhi para fazer alguns comentários hoje eu faço parte de uma geração que viveu em cheio o período da ditadura militar de 64 a 1980 fui vereador naquela época e tive parentes chegados presos durante o movimento de 64 e fiz parte como estudante da luta pela redemocratização do país participei dela como jovem estudante e participei dela também na atividade política porque em 1976 eu me elegi vereador pela primeira vez na minha terra em 76 era período da ditadura militar a grande questão que colocávamos naquela época era a luta pela redemocratização a luta pela liberdade que havia sido suprimida pelas eleições diretas pela liberdade de imprensa que são fundamentos do funcionamento de qualquer democracia naquela luta estava na oposição o mtb é o partido originário do mtb depois o clube platidaísmo que veio criou-se do mtb o pt psb partido comunista diversos outros partidos que estavam todos no mtb porque haviam bipartidarismo arena e mtb os membros e os que estão hoje do pt partido dos trabalhadores que estavam todos na sua maioria no mtb e lutaram pelas liberdades pela redemocratização pela redemocratização pela eleição direta pela liberdade de imprensa por todas essas questões que são o fundamento do funcionamento de uma democracia nesse ano que passou em 2011 as alas mais radicais do pt do partido dos trabalhadores os trabalhadores intentaram rodar no congresso uma lei para amordaçar a imprensa a ala radical do pt aquela que está envolvida com o mensalão que está para ser julgado este ano no supremo tribunal federal eles tentaram a presidente dilma e de certa forma fez parte essa luta dessa luta da democracia percebeu a gravidade e trancou o andamento daquela proposta do pt mais radical que queria amordaçar a imprensa e fazer com que a imprensa que eles defenderam um dia que deveria ser livre para dar suporte ao regime democrático não poderiam agora eles ser o suporte de amordaçar a imprensa como prescindia as alas mais radicais do partido dos trabalhadores e vejo senhor presidente senhores vereadores que este radicalismo do partido dos trabalhadores que tentou visejar no congresso nacional na minha visão se acentuou aqui em batalha se estabeleceu aqui de forma preocupante para os que acreditam num regime democrático que tem que ser com validerse em peça livre e o que eu vejo na rua nos comentários que eu ouço ouvir os órgãos de imprensa de batalha as rádios locais é que parece que não existe oposição em batalha que parece que não existe nada de errado no governo do PT que a gente está estabelecido porque não há uma raiva que sublinca ou divulgue alguma coisa alguma crítica de alguma coisa errada que esteja acontecendo na sala de administração o que eu ouço o que eu escuto são louvores e mais louvores e quando não louvores silêncio o silêncio comprometedor de quem está comprometido o povo insonegar com a sociedade as coisas erradas que acontecem em seus presentes em qualquer administração nunca vai passar ali pelo parque municipal uma administração que diga que não acontece nada de errado não existe isso seja de que partido for sempre vai haver coisas erradas sempre vai haver coisas erradas e que quando a imprensa é livre e divulga oportuniza o próprio governo a corrigir pois aqui quem escuta a imprensa de batalha quem tenta se informar tem a impressão de quem está lá fora como eu estou tem apenas nada de errado e tudo está acontecendo as mil maravilhas ou há um equívoco muito grande ou essa doença que contaminou o PT mais radical a nível de país chegou aqui chegou aqui assim quem conseguiu de certa forma por um curto espaço de tempo calar ou impedir que a imprensa divulgue as coisas não corretas que estejam acontecendo nessa demanda então a doença que a Dilma evitou e se perpetuasse no congresso de amordaçar a imprensa e que era uma táctica que funcionava no Moiafota o juiz no extremo ao outro no Brasil para quem está de glória se instalou aqui em Batalha quem está olhando se instalou aqueles veículos que as órgãos de imprensa montavam nos bairros no cidadão desapareceram desapareceram não existem mais os famosos volantes quando muito vejo em alguma inauguração da administração que é louvável ser roubado mas em crítica simplesmente desapareceram não há nada não há nada que esteja acontecendo de agrado nas balas do administrador pelo que se ouve escutando as emissoras locales e isso dá a ideia de quem está lá fora amortatado e que amortatado na imprensa é a pergunta que todo mundo sabe amortatado mas como amortatado e aí ouço coisas que são mal ao meu duvido são mal ao meu duvido mas amortatado não estou usando dinheiro público coadrando com empregos quais são os métodos que estão sendo usados para que aqui pareça que tudo que está acontecendo é correto e nada de errado existe na atual atividade se alguém de fora passar por aqui e não conhecer de patria escutar nas rádios locais tem a impressão de que aqui vivemos no mar feio flores sem nenhum equívoco sem nada errado sem se ouvir a população sem se escutar o que o cidadão tem para reclamar e para dizer que desapareceram assolantes e você não ouve nada nada em lugar nenhum e diga olha tem uma coisa tem uma rua esburacada lá atrás que deveria ser causada e não foi não se ouve existe existe para ser pedido e para a terra reclamada não foi então acho do que ouve do que escute e do que veja que aquele princípio de liberdade de imprensa que garante o funcionamento do regime democrático em vacaria está escondido em algum lugar que eu não sei onde por um esforço gigantesco de uma tática aparentemente inteligente que o governo do VT está instalado na prefeitura municipal operador no seu tempo gostou do que a comunicação dela do seu tempo obrigado só para concluir então isso são preocupações que condenam o futuro que maculam a vida das pessoas que moram aqui em vacaria daqueles que muitas vezes se sentem prejudicados em algum lugar por a volta de ação da administração municipal como há em qualquer assessor em qualquer administração que aqui já esteja instalada que exista hoje ou que vá se instalar amanhã é preocupante porque cria tem alguma ideia de que a imprensa livre pode ser manipulada pode ser instalada e isso é ruim para a demografia é ruim para a cidade é ruim para os que vivem aqui embora aparentemente para alguns possa parecer uma coisa inteligente de homens da minha mãe é um interesse crítico de uma eleição mas para o futuro o ensinamento para os jovens é que as coisas não podem ser assim os fundamentos do regime democrático da plenitude pressupõem a discussão dos antagonistas das ideias diferentes para a construção de uma melhor administração pública para a divulgação dos erros e dos equívocos para que não se passe a mão em cima do serviço público e em todos os lugares que o mundo existe não cumprem de meio dos seus direitos e as suas atividades a sua liberdade sela-se na negativa da imprensa livre a sua liberdade a construção de um regime democrático pleno discutindo na sua amplitude as coisas boas que alguns devem e as coisas equivocadas que outros devem a vontade sem isso não há futuro na educação dos nossos filhos porque se vamos tentar manipular a imprensa para esconder coisas para não deixar divulgar críticas é a construção do caminho inverso o caminho errado é a arrogância e o radicalismo que essa gente do PT combateu com todas as suas energias em nome das liberdades em nome das liberdades eu acredito em eles acreditavam mas acreditavam enquanto estavam na oposição não acredito mais quando chegavam ao governo é a pergunta que fica é a lição de escraio o que vale para alguém que faz política quando está na oposição tem que valer para quando está no governo especialmente as pessoas que digam respeito ao fundamento de qualquer regime democrático no caso a liberdade não tem isso quando ouço dizer comentar que os métodos usados para isso não são convencionais e custam aos pobres públicos que é o dinheiro da população de vacaria começa a surgir a inconformidade a indignação onde quem pregou quem assaltou o banco quem lutou quem morreu pela grande democratização do país tanto fundamento pela liberdade não pode fazer uma coisa dessa isso é o desvirtuamento é o desvirtuamento do uso da máquina pública e do poder público calar a imprensa para não sair de nenhuma crítica contra um governo como se fosse possível existir algum governo do mundo que não pudesse se acreditar seu símbolo da intolerância da falta de princípios democráticos do radicalismo que está começando a construir aqui nesse estado e vai construir no país os que estão a favor do PT e os que estão contra o PT isso é uma coisa que está se criando e vai se criar da desgraça da desgraça do funcionamento da democracia brasileira orados como esse aqui devagar e em outros lugares como daqueles que queriam implantar a lei a vida federal então é preciso que essa gente que essa gente raciocínica que não seja um imediatista que não esteja em função barata de pregação e de luta pela competição e estabilização dos direitos democráticos de liberdade de imprensa de liberdade de expressão de antagonismo de ideias discutidos no canto do buscar o melhor caminho que a administração capitaneada pelo senhor herói Paulo Tonier se empenha em negar o povo de mataria na forma como está procedendo nem que a sua própria história no seu partido e se aliando aos radicais que existe sendo do PT em todo o Brasil então temos que concluir que já queriam calar a imprensa a nível nacional do PT da Luz da Luz da Luz da Luz da Luz